Meu coração não vive sem você Por favor, volte pra mim É tão difícil pra te esquecer Por favor, volte pra mim Ele sabe que eu não vivo sem você E te pede pra você voltar pra mim Se você tiver me ouvindo vai lembrar Quantas vezes te falei pra não me esquecer O meu coração precisa te encontrar Pra dizer que eu não vivo sem você Meu coração não vive sem você Por favor, volte pra mim É tão difícil pra te esquecer Por favor, volte pra mim Ele sabe que eu não vivo sem você E te pede pra você voltar pra mim Se você tiver me ouvindo vai lembrar Quantas vezes te falei pra não me esquecer O meu coração precisa te encontrar Pra dizer que eu não vivo sem você Ele sabe que eu não vivo sem você E te pede pra você voltar pra mim Se você tiver me ouvindo vai lembrar Se você tiver me ouvindo vai lembrar Vai lembrar Quantas vezes te falei pra não me esquecer O meu coração precisa te encontrar E aí Tchau E aí E aí E aí E aí E aí